Deus enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que viva e está Enquanto enfim chegará a hora em que a morte enfrentarei Sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que viva e está Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que viva e está Mais uma vez Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que viva e está Está nas mãos A sua casa onde está Está nas mãos do meu Profetiza A sua vida Está nas mãos Porque Ele vive Porque Ele Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Então profetiza A minha Londres Está nas mãos Está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo estou Está nas mãos Do meu Jesus Levante a sua mão E declare Profetiza Sua vida está nas mãos Do Senhor Jesus A sua casa Está nas mãos Do Senhor Jesus Que vive Esta Aplauda ao Senhor Do Senhor Jesus Aplausos Do Senhor Jesus Aplausos Do Senhor Jesus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.